É isso aí, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, Crashers vs Highway Esports, valendo pra você, grande final da liga principal Gamers Club, é isso aí. Crashers que vem com Losk, Frozen, Fly, Batistuta e SNP, enquanto a Highway vem com Pânico, DK, KRT, Fonseca e Magic, boa noite, Gonk, tudo bem? Boa noite, Cap, boa noite, galera. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, então. Então hoje temos o jogo, a grande final da liga principal, o mais interessante é que essas duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase, né? A Highway que venceu o time do Crashers naquela oportunidade por 16x12, aqui mesmo na Cash, o grande destaque daquela partida foi o DK, vamos ver o que vai rolar hoje, saindo 1x0 já pra Crashers, né, Cap? É isso aí, Crashers que não perdeu nas playoffs, então aí tem a vantagem de 1 mapa a 0 já a seu favor, né? Enquanto a Highway aí tenta reverter, vai ser uma... apenas 2 mapas no máximo aí, o primeiro mapa de escolha da Raiva, que é The Cash. Em seguida aí, se necessário, o terceiro mapa, ou o segundo mapa, né, já que está 1x1, seria Mirage, caso a Highway vence esse mapa de escolha, né, Gonk? É, o... Perdão, trava tudo aqui. É muito importante agora a Raiva de se impor, porque ela não pode vacilar, né? Se ela vacilar e perder um mapa, essa MD3, na verdade, é um MD2 com vantagem total para o time do Crashers. Vamos ver, porque a Raiva vem com um período bem interessante nessa liga principal. O mês passado, eles subiram da liga principal, perdão, da liga amadora para a liga principal, e esse mês já estão subindo para a liga profissional. O que é mais interessante, a Raiva ganhou da Pro Gamers e da Royal, agora só falta ganhar da Crashers e se sagrar como a melhor aí do campeonato. Vamos pro jogo, Cap? Partiu aqui, Pistol Round, a Crashers de TR, enquanto a Highway de CT, vamos dar uma olhadinha nas compras aí. Por parte da equipe da Highway, já 4 coletes e... Um defuse no pânico, enquanto a Crashers vem com 3 coletes e aí... Uma... Tem gente aí que não comprou, é isso mesmo? Ah, não, comprou sim. É uma Desert Eagle no Batistuta, né? Vamos ver aqui o confronto, já está mais dando, mas que vai receber, não acaba eliminado, hein? O primeiro a cair é da equipe da Highway, sai na frente da equipe da Crashers. Vamos dar uma olhada como é que trabalha agora. Na vantagem, tentou o avanço ali pela B e acabou se dando mal, né, Gok? Não deu muito certo ali, né? É, é... Meio estranho até essa compra do Batistuta, né? No Round Pistol comprar uma Desert Eagle, embora ela seja muito poderosa, não tem vantagem nenhuma. O tiro na cabeça mata com qualquer outra pistola, atira na Glock, teria que ser 2, dependendo da distância. E no jogo anterior, pra quem não assistiu, a Highway fez o mesmo avanço e agora acabou se dando um pouco mal. Mas vamos lá, vamos ver como vai terminar isso aí. Eles estão vindo no walk ali pela B, vamos ver o que vai ser. Isso é uma história aqui pra B, os 5 jogadores já posicionados, quem puxa a frente é o glorioso Flyzera. Patrão tá jogando aí, não, não é o Flyzera não, o Flyzera tá nas costas. Vamos lá, a galera da Crashers vai entrar e já recebe o Nabalita já aqui do Carrite. Agora sim, rola Smoke e por cima aqui o Fonseca também acaba sendo tentado. E ficando apenas 3 jogadores vivos por parte da equipe da Raiva pra tentar esse retake. Vamos ver, vem chegando pelo Duto aqui, o DK consegue a limitação em cima da SNP. Vamos seguir, enquanto tem aqui o Pânico trocando, tiro com o jogador ali de dentro do Bombsite, mas é essa posição difícil pra ele, hein. Vamos ver, vai rolando avanço aqui, vai tentando caçar, já vai encontrando. O Fonseca consegue levar o Pânico, mas foi surpreendido pelo DK que também ali consegue levar o Losk, o Carrite. E agora conseguiram a limitação em cima do Flyzera, venceram o Round Pistol, traz de volta aí um 5x3 a Highwayz. E o primeiro ponto vai pra ela mesmo, hein. Um belo retake ali, trabalhando, caindo dois produtos, se eu não me engano. E deu uma pinadinha, o pessoal que tava no Bombsite, e o cara, com a desert eagle, acabou não acertando na cabecinha. Poderia ter matado até com um tiro no peito, mas errou todos e acabou perdendo aí o Round. É um Round muito importante, o Round Pistol, né, embora foi plantado, mas agora vamos lá, segundo Round valendo já. Ih, forçaram, hein. É isso aí, mesmo com o Plante, a equipe da Crash opta ali por fazer Tech Nines e uma K47 no Frozen, né. Interessante a compra aí, pode surpreender essa compra por parte da equipe da Crash. É aqui tentando os disparos, que é aqui exatamente o Losk. E agora já caiu, não, quem tá por cima aqui é o Batstuta. Batstuta que vem abrindo aqui com sua desert eagle, agora tentando uma bug e vai tentando domínio. Mas tem um jogador ali pelo duto, que é o DK, que pode agora finalizar o... Ops, tá opinando ali o DK, acabou perdendo aí a kill. Acertou um fucking bullet aí no jogador, que fazia passagem pro duto, né. E aí, Samir, aí, rapaz. É... É meio complicado a gente ter uma compra sim pro lado TR, que se perder agora, vai ter que jogar... Ela poderia fazer um 2-1 no próximo Round, né, ia pegar todos de UMP, MP9 e Pamas na mão. E vai enfrentar duas vezes eles com essas metralhadoras aí. Vamos ver como vai ser agora. A chance da Highway poder até pular pra um 4-0 já de cara, que isso é muito bom pra quem tá lutando contra esse 1-0 já de início. É, e tá... e tá trocando, tentando trocar de longe, né. Essas desert eagle aí não são muito recomendadas pra você fazer um avanço. Agora sim, o DK consegue conectar o tiro e consegue levar dois antes de cair. Mas acaba caindo em sequência o fecheio com o Frozen, que vai sendo eliminado pelo Pônico. Pelo trabalho da equipe da Highway. 2-0, agora sim, azedou. E eles vão ter que fazer um eco, né. Então, é o problema que eu falei, né. Agora provavelmente eles vão manter, ó. Na verdade vai ter que comprar, porque praticamente todo mundo morreu. Mas eles vão pular pro 3-0. Ganhando o próximo já vai um eco. É um pouco arriscado você ganhar nesse segundo... Você ganhar, ó... Você plantar, perdão, e perder e já forçar em seguida. Que você vai dar uma zoada um pouco você ser o financeiro do jogo. Mas vamos ver o que a Crash vai aprontar agora. Vamos ver. Tem um avanço aqui no galpão, feito pelo Magic. Pediu a bug e bem executado aqui o teamplay da Highway. Sai na frente aqui, eliminando o Batistuta que fazia o avanço solo. E agora vai recebendo aqui uns paradinhos SB. Passou pulando, o Magic consegue a eliminação. Vai caindo lá dentro do website. Mas o Magic aqui de... Pz50 consegue duas belas eliminações. E ponto pra Highway 3-0. Entrar assim... Eu costumo falar ou perde o round rápido ou vamos fazer alguma coisa. Porque entrou ali, pulou na frente de todo mundo. De rifle na mão é um abraço, cara. Não tem como segurar não. As glocks não fazem muito sentido ali não. E ela Alphonseca, velho. Pressou o milho e pegou uma glock. É, gostou da glock no chão ali. Acabou coletando. Não é que a sué que diz a equipe da Highway venceu esse round. Agora sim veio armado por parte da equipe da Crashers, né? Tem ali já 5x47. E o SRP fazendo a eliminação em cima do Pânico que tentava um avanço, né? Tentou um avanço pela Azul, tentou surpreender. Foi surpreendido e acaba perdendo o primeiro jogador. A equipe da Highway. Vamos ver aqui o Magic. Foi um pouco desnecessário esse avanço. Porque o sistema monetário agora da Highway tá bem zoado. E caso eles percam, talvez sigam que partirem até pra um Echo. Ou um forçado já no próximo round. Foi um pouco desnecessário esse avanço de Alphonse. Pra um cara que era tão importante agora. Tentou surpreender ali, né? No armamento realmente a equipe da Crashers tá melhor armada. Porém ali, a equipe CT também tem uma K47 e duas M4s. Mas aí se equivale agora mais na vantagem numérica. A equipe da Crashers vai trabalhando. Pelo meio foi eliminado o LOSC. Acaba caindo aqui o primeiro jogador da Crashers. Que tentava fazer o domínio solo do meio. Sempre muito difícil, né? Vamos dar uma olhada aqui no Frozen. O Frozen vai rolando um avanço. Vai tentando caçar. Agora rola a Smoke pra pilha. E vai aqui tentando adentrar o Bob-Site a galera da Crashers. Vai tentando aqui fazer o avanço. O Fly vai ficando perdido. Pra onde vai? E acaba eliminado aqui o SMP. Enquanto o Batista traz de volta. Pode aparecer aqui o Fonseca. Que consegue aí ser eliminado pelo Frozen. Agora rola uma molotada pra dentro do Bob-Site. Espantando a galera. Agora 3x2. E a Highway vai ter que tentar esse reter aqui. Vamos ver. Vai chegando. Vai deixando uma HE pra trás ali. Da empiladeira. Em pé. Lá a HE. Dupla HE no caso. O K-RT consegue a eliminação em cima do Frozen. Agora o Fly acaba se entregando. Entregando sua posição. E o Batista vem avançando. A avança. Caiu aqui. No tiro do Batista. O Fly foi eliminado. E agora tudo 1x1. Não tem muito tempo aí pra defusar. Tem o K-Defuse. Porém vai abrir agora. Vai aparecer. O jogador tá defusando direto, hein? Tá defusando direto. Não tava plantando pra ele. E o ponto vai pra Highway. 4x0. É. Agora quase zedou aí pro time da Highway. O S... Oh, perdão. O King que tava lá no fundo do bomb. Que agora eu esqueci. Ele errou. E muito. Deu uma pinada no Batista. Com a C4 da mão. Que puxou a arma e matou ele ainda. Foi quase que saiu caro esse round. Mas vamos lá. Highway 4x0. Como eu disse. Podia pular pro 4x0. Agora Highway sem Alp na mão, hein? É, guys. Falando que meu mic tá multado, né? Não rola isso aí, guys. Meia dúzia de nego querendo me trollar. É brincadeira. E olha só. O Batista consegue a primeira iluminação em cima do DK. Sai na frente a equipe. Quando vem chegando aqui. O Fly pra conseguir abrir o bonsite. Consegui a iluminação em cima do KRT. Enquanto pelo meio tem aqui o pânico. E o Frozen tá esperto com ele, hein? Vamos ver o Frozen. Se vai conseguir capturar o jogador aqui na rotação. Tem que ficar esperto o Frozen. Enquanto o Batista já consegue a iluminação em cima do Fonseca. E vai caindo aqui. O Frozen deu uma pinadíssima ali pra cima. No pânico. E o ponto aqui vai pra equipe da Crashs, né? Já foi guardar aí 4x1 no placar. É, o avanço ali na smoke do Batista foi importante. O varado que ele deu ali no Fonseca. O Fonseca tem sido destaque no time da Raigo. E desde a G3X Cup. Acho que o Cap... Você tá narrando esse campeonato teve, Cap? Se não me engano. Não, a G3X eu não fiz ainda. Não? Foi o Chewbacca, então. Foi o Chewbacca e o Loli. Eles mandaram muito bem no qualificatório. No presencial não mandaram muito bem. E agora essa eliminação que houve ali no B. Eles tentaram guardar. Mas eu ainda acho que não vai dar pra fazer armada. Eles vão forçar tudo que tem direito agora, hein? É isso aí. Vai tomando um reset econômico. Apenas 1.400 de bônus. Como morreu quase todo mundo. Morreu acho que todo mundo no round antepassado, né? Aí vai ficando com a economia prejudicada da equipe da Highway. É, eles tiveram praticamente todos os rounds sobrevivem no 2. Tirando aquele Echo que o pessoal rushou lá na A e levou 4 de uma vez. Só foi rápido o round. O último round que o Batistuta acabou deixando defusar ali a C4. Porque achou que o cara tava dando fake. Sobrou um só, mas agora... Vamos lá. Quem ganhar agora é Echo no próximo. Vamos lá. Ainda consegue o armado, mas bem modesto aqui por parte da equipe da Highway, né? São duas UMPs, uma Desert Eagle e duas M4 aí pra tentar fazer o serviço pra esse round. Passando o meio feito pela equipe da Highway, agora a gente vai vendo aqui o SNP deixando uma Smoke. E o pezinho contrário aqui pro DK tentar buscar alguém ali por cima, hein? Vamos ver. Tem aqui o Fly e vai ser pego com aí a granada na mão. Acaba perdendo o seu primeiro jogador. Enquanto os jogadores ainda não adentro do Bombsite. Lá dentro já tá sim o Batistuta. O Batistuta tá marotado aqui na Smoke. Tem aqui bem próximo a ele o Pânico que vai chegando e pode encontrar agora, hein? Essa bug funciona muito bem, mas o Batistuta mesmo cego consegue a eliminação. Mas o Magic traz de volta ele virando no SNP. Chegou Lost que consegue a eliminação em cima do Magic. E agora apenas dois jogadores pra tentar esse retake. Sem o Kit Defuse vai ser complicado, mas uma Alp coletada ali pelo DK. Tem o jogador encostado aqui na parte dos armarinhos e pode pegar o DK de lado, hein? Tá marotado já. Marotou e vai... Morreu. E agora tudo nas mãos agora do KRT com uma Desert Eagle. Irmãos, já fiz essa... Olha só! Vem tentando ir embora! Que é outra! Que bala que deu um... E quase ainda consegue a eliminação. O Lost que vence o confronto e o segundo ponto da Crash. 4x2. Eco por parte da equipe da Highway, como eu já havia falado. E que round, hein? Meu Deus! A Desert Eagle agora cantou duas vezes ali. Quase foi pro terceiro. A M4 por pouco não elimina o cara que veio da garagem ali. Infelizmente ia ser um belo round por parte da Highway. É, tava fazendo um round legal. É isso. Agora parece que vai ter um confronto aqui. A galera de pistola vai confrontar a galera armada por parte da Crash. Olha só! Essa bagueira não funciona e acaba eliminada aí. O KRT foi o primeiro. Agora sim vai rolando a Monotov. Monotov comprida demais. Não tirou os dois jogadores. Agora sim essa Monotov. Eles são obrigados a recuar e vira churrasco. Só que não. A Daik captura ali o DK. Tem apenas o Fonseca. E também o Pânico que vai dando confronto. E não tem como segurar. 4x3 no placar. Crashers vence round. Round muito importante pra equipe da Crashers. Que não perdeu nenhum jogador e nenhuma arma. E um pouco... Deu pra você ver, Cap. Não sei se você notou. Que as equipes já se conhecem há um bom tempo. Galera já sabia que acontecia isso aí. Já sabia onde tava todo mundo escondido. E deu ruim agora pra Raibway. Vai ter que dar uma inovada. Porque Crashers e Raibway estão vindo jogando há um bom tempo juntos já. Mas tá rolando um anti-tático maroto aí entre as duas equipes. E agora o DK consegue surpreender. Eliminando o SLP que puxava a fila ali pelo bomba saída B. Mas ficou com 15 de HP. O glorioso DK. Mas na vantagem a equipe da Raibway. Vamos ver aqui a poção do Magic. Que vai subindo ali pra Cherumbia. Agora sim, hein. Faz que vai ceder um pezinho. E vai conseguir a posição da Cherumbia. Enquanto pelo meio trabalha a equipe da Crashers. O Frozen vem rolando avanços. Agora o Pânico resolve recuar. E os jogadores parece que vão partir pra sair da B. Vamos ver aqui. Vai tentando abrir. O DK tá ali com o marotado. Não é Smoke. Vamos ver aqui o DK, hein. Mas aqui acaba se denunciando. Acaba eliminado. Cai também o KRT. E vai azedando esse round pra equipe da Raibway. Vamos ver. Se reverteu aqui a situação. Agora o Fonseca acabar recebendo aqui um molotov nos seus pés. E tenta voltar enquanto o Pânico mais avançado ali. Tentando os varados. Mas sem chance. Mas que não vai tentar o retake. E o ponto vai pra Crash. Empatando o jogo 4x4. É, pra quem viu agora o que o DK tentou fazer. Aí que tá a desvantagem de você usar o M4x4, né. Se ele tivesse com o M4x1S com o silenciador. O cara não ia conseguir ver o desenho da onde tava saindo os tiros, né. A luz da bala. E ele acabou só devolvendo dentro da Smoke e levou o cara. Até parece que tava chitado. Se tivesse na tela do Flyzeiro. Que foi quem atirou. Ele mirou certinho e atirou, cara. Se tivesse o M4x1S. Provavelmente não ia matar ninguém. Mas não ia ser pego ali atrás da Smoke. Um belo round por parte da Crash de novo. E esses anti-táticos vão ser até o final do jogo. Pelo jeito, hein. E o ponto vai pra equipe da Crash. Empata o jogo agora. Novamente vamos ver aqui a economia da equipe. Da raiva. Essas três armas aí proporcionam alguns drops. Deve rolar aí umas umps. Acho que famas, né. Famas ou umps, né. Geralmente aí quando o pessoal prefere... Rolam umas famas, duas. É, vai pra ser famas mesmo. E vamos que vamos. Nono round valendo pra vocês. 4x4 no placar. Tudo empatado, hein. Vamos ver o Fly. Novamente o DK pega ali de cima. Enquanto tem aqui o Pânico. Tentando fazer o avanço. Acaba recebendo tiros ali do LOSC. E vai tentando recuar. Ainda convida, hein. Se ele tá avançado. Tentando fazer o trabalho aqui da porta azul. Enquanto tem os jogadores ali dentro do Bombsite. Que vão tentando afugentar os TRs. Que já vazou, hein. Galera inicialmente tinha feito esse avanço. Agora volta aqui pra tentar o domínio meio. E já é um pouco investido até agora. Por parte da equipe da Crashers, né. Tá trabalhando pelas pontas até agora, né. Gok. Dá uma olhada aqui. Pelo meio tem aqui o Pânico. Abriu. E levou o Frozen. Consegue sair na frente aí o jogador. A equipe da Raia vai conseguir buscar a eliminação pelo meio. Tem ali o avanço pela rua. Feito pelo Batistuta. Tudo se desenha aqui pro Bombsite da A. Talvez ali pra B. Três jogadores fazendo marcação da B. E dois aí o meio é abandonado, né. Apenas o Pânico pegando aqui da parte do Toyota. Esperando aí alguma movimentação da Crashers. Enquanto o Fly já vem aqui pro Bombsite da B. Vai tentando caçar os jogadores dentro do Bombsite. Isso vai ter sucesso. Deixando uma HE. No pé ali do jogador. E ficando com 51. Agora ameaça da cara ali o KRT. E vai ficando perigosa essa posição. Agora vem chegando o SNP pra tentar ir vestido. E o Fly consegue pescar no primeiro. Vai rolando avanço. O Declare por cima não consegue dar o confronto. Mas conseguiu a eliminação em cima do Fly. E agora o SNP vem tentando fazer o avanço. E tem o Fonseca que tá ali dentro. Sabe da informação? Conseguiu a eliminação no primeiro. Mas ele é o último jogador vivo com 10 segundos. De round a HE foi muito comprida. E a C4 também não vai conseguir ser mais coletada. Implantada. E o ponto vai pra equipe da Highway. 5x4. Vamos ver se o bom que tá aí por aí. Oi, tô. Tô. Voltei. Agora que eu vi que tinha multado sem querer aqui. A importância de uma HE, cara. Se ele acerta aquela HE ali na região da cabecinha, cara. Ia ficar feia a situação pra Highway. Mas ele errou e conseguiram ganhar no tempo. Situação econômica da Crash é muito boa. Situação econômica da Highway péssima. Vamos lá. A Highway vem vencendo aí, né? Vem vencendo que... Conseguiram engatar uns rounds. Lembrando que esse mapa aqui... Eu acho neutro na minha opinião. Qual a sua opinião sobre o que é? CT ou TR? Cara... É biscoito ou bolacha? É. E olha aqui. Já consegui a dimensão na HE ali. Só que o pezinho ali tinha funcionado. Mas o bomb site da B é tomado pela equipe da Crashers. Ficando apenas 3 jogadores vivos ainda. Pra tentar alguma coisa a equipe da Highway. Tem aqui o Concega tentando. Deixa alguns disparos. Tentando um varado. Só que sem sucesso. Vamos ver. Essa bug aqui acaba atingindo. Mas não totalmente. Agora sem uma HE pra dentro do bomb site. Mas sem sucesso ali. Pra cima do Frozen. Já foi derrubado aqui o Fonseca. Enquanto vem aqui o Pânico. Pra tentar alguma coisa. E já deu pista já o Magic, né? Guarda, guarda. Esse round aqui. Vai pra equipe da Crashers. 5x5. Empatado. Veja. Vai pegar aqui o Basuta ainda. Tentando caçar. Mas... Pede pausa a equipe da Highway. E vai guardar as armas. Vamos ver se vai conseguir, né? Mas são complicadas. Sem trocadilho nenhum com a equipe da Highway. E com o jogador deles. Mas eles estão um pouco em pânico agora, né? Eles vão ser colocados praticamente num forçado. Perder esse round não estava nas contas deles. E agora eles vão... Vamos ver o que eles vão trazer agora pra esse round. Como eu já tenho dito um pouco pra vocês. Que é duas equipes que se conhecem muito bem. E vem com tudo quanto tá pra cima deles. Eu só vou aproveitar esse pause. Vou dar uma olhada se o Fly jogou alguma outra partida até agora no campeonato. Porque tá sendo bem interessante. Ele tá jogando pela equipe da Crashers. Não tá com um cadê muito alto. Algo excelente que a gente pode dizer que ele tá jogando muito. Mas tá sendo importante na parte tática pra equipe TR. Que está dando um show nesses últimos 5 rounds. 5 rounds praticamente em seguida. Só tiveram um que perderam por tempo. E conseguiram guardar a arma. Tem grandes chances agora a Crashers de chegar no sexto e no sétimo ponto. Esse round aqui vai ser complicado. Tem jogadores ali com 1.800, 2.700, 2.600. São necessários aí 3 compras por parte da equipe da Hyrule. Talvez aí vai rolar um forçado mesmo. Um P9 ali pro Fonseca. É, é como eu disse. A chance de chegar no sétimo ponto agora da equipe da Crashers é muito grande. Vamos ver agora o que eles vão aprontar. Setup full ali por parte da equipe da Crashers. Enquanto a equipe da Hyrule aí já... Com o armamento bem contadinho, né? O desert eagle nas mãos do Pânico. Pânico. Agora sim. Vai dar live aqui a partida. O jogo bom, passa rápido. Décima primeira rodada. E valendo aqui é pra vocês. Valendo aí passar na frente, né? O gol aqui. Quem vencesse aí passar na frente. Óbvio, né? Óbvio, faz sentido. Faz sentido a sua afirmação. Grande pensador que é. Eu nunca erro nessa. Vamos ver. O jogador avançado, só que essa bug funciona muito bem pra cima do Frozen. Os jogadores vão tentando aqui fazer o avanço, mas o Frozen acaba ficando um pouco preso. Dentro do Mobsite tem aqui dois jogadores. E o Magic acaba sendo atropelado, hein? Acabou sendo atropelado. E quando tem o Pânico ainda vai se movimentando. Não tem jogador fazendo ali a marcação. Pode encontrar o Frozen que tá bem isolado. Mas antes disso encontrou. E o SDP foi eliminado. Enquanto o Batista consegue aí atropelar o jogador. Chega os jogadores aqui de Sub Machine Gun pra tentar alguma coisa. O KT junto do Fonseca também. O Upsite bem esmocado e isolado. Agora sim vai tentar o retake. E o Frozen foi eliminado. Agora o Flyzer chega atropelando. E o IDK já deu pista. Passa na frente a equipe da Crashers. Seis a cinco placar. É grande chance agora da Crashers chegar a sétimo ponto. O Pânico ficou escondido ali de novo nessa smoke. Ele gosta de uma marotagem. E essas Desertigos de um tempo pra cá no CSGO. O que que tá acontecendo, cara? Depois aí de... Praticamente quando o jogo foi lançado. Conversamos, né? 2013, né? Ninguém gostava desses Desertigos. De um tempo pra cá. E HS pra todo mundo. Tá sobrando Desertigos. Tá sendo muito legal de ver o pessoal usando essa arma no jogo. É, realmente aí Desertigo um tiro na cabeça é um investimento baixo, né? Quando você não tem muita grana. Pode ser a solução pra galera. Se tiver a mira afiada. Pra mim não serve igual aqui. Pra mim às vezes serve. Mas é só de vez em quando. Não, não. Pra mim relativamente... Definitivamente Desertigo não é a arma. Não é a arma certa. Vamos lá. Désima segunda rodada. Enquanto tem ali o stack de quatro jogadores ali no bombsite da A. Por parte da equipe da Highway. Né? A gente vai vendo o avanço meio aqui feito pela equipe da Crash. Que vai investir aqui também pelo Duto, né? O SNP já tem ali uma molotovia pra deixar aqui na parte da goteira. Enquanto o Pânico consegue uma bela de eliminação em cima do Frozen. Se movimenta aqui. Pega o posto do arco e levou o segundo também. Mas aí não tem como o Lost que consegue a eliminação. Ficando apenas quatro jogadores vivos ainda por parte da equipe da Hyrule. Porém de pistolas, né? Vai coletar aqui a primeira arma. Coletou a primeira. Vai encontrando aí o Batista fazendo o Plunge. De bela barra pra cima dele. Conseguiram a eliminação. Cai também o Magic. E agora o KRT vai ter muitos problemas. Sendo eliminado pelo Fly. Sete a cinco no placar. A Crash consegue mais um ponto. Dois de vantagem agora. É, faltou o colete. A mira sobe lá no teto, né, cara? É complicado trocar com o cara de AK. Eles conseguiram ali tirar duas armas ainda da equipe da Crash. Mas nada que vá assustar o sistema monetário deles. Que já estão aí 12, 10 mil, 11 mil no Fly. Vamos ver o que... Agora, se aquele pause que eles deram vai trazer algum resultado, cara. Porque até agora não resultou em nada. Lembrando aí que a Crash acaba vencendo. Esse mapa já deu GG. E fica com o caneco da liga principal. Do mês de outubro, né? Vamos ver a marotagem aqui do Magic. Enquanto o Batista aqui vai receber o tiro. Frozen foi, liberado. Tenta trazer de volta o CDP. Deu o confronto e consegue levar ele também. Caiu o Batista e agora apenas dois jogadores vivos por parte da equipe da Crash. Pra tentar trazer de volta. Passa a Bang. Não funciona pra cima do Loss. Que vai aparecer. E o Magic acabou o Bat ganhando demais. Tá perdendo sua vida. Enquanto o Fly se movimenta. Tenta voltar um pouco. Fica jogar um pouco mais sempre. Vai jogando junto aí a galera da equipe da Crash. Bela avança aí pro parte da Highway. Barra Magic, né? É isso que eu ia falar. Eu ia falar. Mas foi só o Magic que avançou. Mas foi muito bom. Ele deu uma pinada ali no começo. Acho que se você não viu. Ele olhou por cima da Smoke. Viu a cabeça do cara. Esperou ele parar de atirar. Pra dar a cara. O pessoal que tava avançado ali na garagem. Te montou até um susto com o cara sem entrar na Smoke. Mas deu muito certo. O Magic trouxe. Conseguiu derrubar a C4. Mas a Crash já recuperou a C4 aí. Recupera a C4. Vai tentando avançar. Agora você arrumou o top pra dele. O Mob Sight. Vai perder. Ele levou o jogador do Biali. Mas o Fonseca tava atento aí. Consegue trazer de volta. Agora tudo nas mãos do Fly. Que vai tentar aqui. Levou já o Fonseca. Agora um 2x1. Jogadores pelo meio. Agora o Fly dá aquele fake plant. Avistou. Não tem ninguém. Tá livre até agora. Tava distante os dois jogadores. E vai tentar o confronto. É pelas 20 segundos passadas agora. No restante de round. Pra tentar alguma coisa. Pronto a C4. Olha só. Pelas costas aqui. O Carreter já tá bem próximo a ele. Strap aéreo ali. Vai conseguir a primeira pesca. Acaba perdendo seu tiro. O Carreter consegue vencer. No confronto. E sete a cedo no placar. Desculpa. Pode falar. Não. Foi eu que te cortei. É muito importante esse round. Por parte da Raigo. E quebrar um pouco a sequência de rounds. De novo. Que eles estão fazendo. Só que. Quando você estiver jogando. Quando nós estamos jogando. Você tem que prestar muita atenção nisso. Perdeu 3 rounds. E ganhou 1. Tem que ganhar agora. Pra não tomar o reset econômico. De novo. Olha. O dinheiro da galera da Raigo. Já tá meio baixo. E se perder agora. Vai ser eco de novo. É. O próximo round aí. Vai ser um forçado total. Caso perca. Provavelmente. A décimo quinto round. Enquanto a galera da Crash. Vai conseguir ir armado. Até o final do jogo. Desse Ralph. Pelo menos. Meu Fly. Tá fazendo o trabalho solo. Enquanto o Batista. Vai preparando aqui. Uma smoke. Essa aqui. Tem direção. Aqui. A ligação. Ou Z. Como eu chamo aqui. E os jogadores vão conseguir adentrar. Fiquei preso na smoke. Maravilha. Maravilha. Adoro quando isso acontece. Sei lá. Estão caindo queda. Ai. Desbuguei a smoke. Enquanto aqui. O Frozen consegue. Duas inversões. Consegue. Adentrar. Aqui o home site. Tá bem. Agora essa molotov aqui. Tira o Fonseca. Que tava numa ótima posição. Ali da cabecinha. E ele vai deixando uma molotov pra dentro. O Batista tá aqui preparado. O Plush é obrigado a mudar de posição. Agora nova molotov. Olha só. O Batista tá tendo que. Perder a sua vida. Nessas duas molotovs. Enquanto os jogadores da equipe da Crash. Bem lesionados. O Losk pega ali a posição do caixote. Tem dois jogadores ali por parte da Crash. Em direção ao xadrez. Enquanto a equipe da Raiva ainda não investe. As costas já tá sendo marcada pelo Magic. A vida do Losk. Já foi o primeiro. Olha só. O Losk tá com um de vida. Enquanto tem aqui o Fonseca tentando alguma coisa. Vem chegando pelas costas aqui o Magic. Tem que tá esperto. Agora você acaba disparando ali. No inimigo morto o Magic. E agora. O Losk. O que você tá fazendo, tio? E acabou sendo eliminado toda a galera da Crash. Lance bizarro aqui no finalzinho. 7x7. Os caras estavam numa atrapalhada só. Começou a cair fogo de tudo que era lado dentro do bomb. O Batista saiu correndo com a C4 na mão. Aí ele saiu de um lugar que estava incendiado. Já foi pro outro que estava incendiado também. Acabou morrendo no fogo. Acho que foi o Losk que foi recuperar a C4. Ficou perdido com a faca na mão. Foi um round muito engraçado. Foi o Frozen, perdão. Foi recuperar a C4. Estava tudo perdido dentro do bomb, cara. Meio complicado, hein? Esse round foi bizarro, hein? Vou dar uma olhada. 7x7 agora. Último round. Vencer ele. Se a Riot consegue trazer de volta o jogo. E consegue um armado aí. Com um setup de duas AWPs pra esse round. Avanço rápido aqui pro bom set da A. Esse HP acaba ficando cego nessa bang. Agora sim, ele vai deixando a Montove. Essa aí tem endereço lá em direção ao Biali. Mas aqui o Frozen consegue fazer a abertura. O Losk traz mais um. E esse HP aqui vai ter a pressão. Mas o médico acaba errando tudo em cima dele. Enquanto o KRT consegue a eliminação em cima do Fly. 3x2 aí a situação final do round. Vamos ver o KRT ainda pela rua. Enquanto vem fazer a aproximação já o DK. Trocando de arma aí. Vai pegar um Riff pra tentar esse confronto. Bora abrir. O Losk tá ali pra dentro do Mombsite. Enquanto se movimenta aqui o DK. Também junto ali. Tem o KRT. Ambos aí. Olha só que bela HE. Pra cima do SNP. Conseguindo. Enquanto o Bastuta elimina o KRT. E cai também o DK. E o ponto vai pra Kertz. 8x7 pra K. Aí Kertz. Como você disse. Que é um mapa que não tem vantagem pra nenhum lado. 8x7 é praticamente empate no CSGO. Vamos ver se Pisto agora é de suma importância. Pra dar uma... Abrir um pouco o jogo. Porque o time da Crash, o time da Raigle. Acabou recuperando a Raigle um pouco no final. Começou muito bem. Começou 3x4x0. Como já havia mencionado. Que era uma grande chance após aquele forçado. Vamos pro Pisto agora. Que bom, que bom. Galera da Raigle aqui. Fazendo o Dome no meio. Olha só. Bala que recebe ali o Frozen no meio da Smoke. Acaba perdendo aí. Quase toda a sua vida. Enquanto tem aqui o KRT fazendo um pouco mais. A posição avançada. Enquanto o Bastuta aqui já avistou o primeiro. Tenta pegar aqui na passagem. Enquanto vem chegando aqui o Magic. E a galera vai tentando fazer a passagem. Essa galera vai capturar ali o Pokémon. E consegue a iluminação em cima do Frozen. Agora apenas 4 jogadores CTs vivos ainda. Pra tentar esse retake. Vamos ver aqui o SNP tentando trocar ali com o KRT. Que tá ali por baixo. E dentro do Womb site. E agora sim. Moção marota. E o Bastuta não consegue a iluminação. Dois jogadores dentro do Womb site aí. Vão deixando preocupados a equipe da Crash. Que vai perder um precioso tempo aí. É, só tem um Kit Defuse no Fly. Que tá vindo pela base CT. E se cair ali provavelmente o round já é da Raigle. E já foi já. Apenas um Fly que vai ser eliminado. E partiu de patada. O cara não coopera com a gente aí. Cara, a gente tá comentando. Espero terminar o comentário. Daí vocês derrubam todo mundo, velho. A galera não cooperou comigo agora. Mas foi um round muito bom pelo pai da Raigle. Que leu o round da Crash. E você pode ver que tinha um jogador só na Bomb B. Entraram, fizeram aquela bagunça deles. E conseguiram plantar e ganhar um round. Muito bem. A equipe da Raigle aí. Eu ia falar no... Quando você tava fazendo comentário passado. Eles tiveram aí a metade do Ralf. Totalmente dominados financeiramente. Então, 8x7. Tomar de 8x7 aí. Foi praticamente uma vitória pra eles. É, foi muito bom. Porque o Crash tinha um sistema financeiro. Invejável naquele primeiro Ralf. Vamos ver aqui. A voz em massa por parte da equipe da Raigle. Pro Bomb Zé da B. Agora sim, o Basuta vai tentando se manter vivo. Enquanto a galera... Olha o Frozen aí. Olha o Frozen. Se o Frozen dá a cara, pega 3 caras passando desodorante ali. Olha só. Aqui, passar o primeiro. O Magic tá de costas. Conseguiu a alimentação de super primeiro. Pegou, levou o segundo também. E olha o que vai fazendo. Até que o KRT consegue a eliminação. Tenta trazer de volta. Levou o Losk. Mas ficou bem lesionado. A situação ainda é definida esse round. Dois jogadores presos aqui pelo xadrez. Esse LP da base. Enquanto o Pânico tá ainda... Ainda pelo duto. Marcando as costas. E o bem lesionado aqui. O KRT já dentro do xadrez. O minuto passado. C4 ali já na entrada do bombsite. Assim vai trabalhar junto. O Pânico desencanou com as costas. Enquanto vem chegando lá pela base. Na verdade é a posição aqui da Torneiro Fly, né? Foi por dentro aqui. Faltou dois molotovs ali em cap. É verdade. Vamos ver aqui o Pânico deu confronto. Acabar recebendo bastante tiros. E em um instante o CLP consegue levar dois jogadores. E o Pânico vai pra Crash. Vence aí no forçado. Que round da Crash. Fez uma tática muito boa ali. Ficou chamando a atenção dentro do bomba. E o outro ficou só escondidinho ali. Faltou como eu disse. Faltou molotov. Podia ter feito uma molotov ali no duto. Uma molotov lá no fundo da goteira. A Raigway desprezou esses molotovs. E acabou pagando com o round. Eu acho sempre que o round pro bomb site da B. No forçado é perigoso. E tem o porquê, né? São distâncias curtas. Que as... Você vai ter confronto aí com distâncias curtas. Propiciar IPZ de 50 ou CZ aí se eles são letais, né? É, praticamente todos os jogadores vêm do mesmo lugar, né? Eles vão vir ali pela região da garagem. Ou vão passar pelo xadrez. E são explotados pelo meio. Então é muito difícil segurar ali. Ah, é complicado. Seguro que eu consegui entrar, perdão. Vamos ver aqui. Essa é a entrada. Enquanto os jogadores vão pisando na montaura. Vai tentando. Enquanto o CP segura apenas um jogador. O Frost acaba sendo eliminado também. Olha só a entrada da equipe da Raigway. Conseguindo aí duas eliminações. O domínio do bomb site. Enquanto o Bastuta vem deixando aqui uma HE. Fere bastante ali o DK que tá dentro do bomb site. E tá preso, hein? Detalhe pra equipe da Raigway que só comprou colete um, né? Em três jogadores aí. Agora é um HS pra cada. Vamos lá. Aqui já conseguiu a limitação. E agora ficando apenas dois jogadores. A C4 não tá plantada pra ele. Mas o Fly acaba sendo eliminado. Enquanto vem chegando, vem saindo. Mas a C4 foi defusada em tempo. A equipe da Crash consegue a eliminação. E perde todas as armas também. A equipe da Raigway. 10x8 no placar. Provavelmente agora é um echo, né? Só se eles forem aqui nem a Crashers. O primeiro half que fez umas loucuras. Forçou aí três rounds seguidos. Vamos ver agora qual vai ser a decisão da Raigway. Essa decisão acho que de colete um foi um pouco premeditada. Era muito importante agora eles serem colete. Porque só dois jogadores estavam de AK lá. O resto era M4 e UMP no outro time da Crashers. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver. Alvace no meio, hein? Vai tentando aqui. Enquanto o cabo fica sem balas. O Frozen vai dar confronto aqui com o Fonseca. Mas levou o primeiro. Leva o segundo também. E agora vai cair na mira o DK. Que vai ser o terceiro a ser eliminado. Perderam três jogadores pelo meio ali. E um de cada vez vai ser complicado, hein? Os pistols aí tem que ser sempre avanço em massa pra dar mais certo, né? É, entra o Entrykiller tirando a mira de todo mundo, né? E o resto tenta atropelar. Mas foi um pra cada lado. Entrou dois pelo meio. Foi um agora lá pelo meio de novo. Agora tem um na garagem. Se ficar espalhado assim sempre nos rounds de Ecos. Só segurando a pistola na mão não vai conseguir fazer nada. Segurando a pistola na mão é boa, hein? Só porque eu falei que não ia fazer nada. Ô, médico. Coopera com a gente, médico. É, isso aí. Vou pular a parte da pistola, hein? E agora volta o armado pra equipe da Highway, né? Vem aqui. Volta não. Vem o primeiro armado com o setup full aí de bombas, né? Tem aí Smokes, Molotovs em vários jogadores aí. Pra conseguir fazer qualquer tipo de execução. Vai trabalhar direitinho a equipe da Highway. Agora é importantíssimo de novo. A Highway tá entrando um pouco em desespero em alguns rounds. Tá perdendo um pouco o caminho da... Olha só. Tá perdendo um pouco o caminho do round. Avança ali pela B. Conseguiu a eliminação. Em cima do Magic. Tá prisando ali. Não sei o que o Magic tava olhando, cara. Tava meio perdido ali. E agora ficando com quatro jogadores da equipe da Highway. Vai se juntando por esse 4 lá pelo bombsite da B. Perigoso aí, né? É, essas táticas geralmente os times europeus gostam muito de fazer. Só que... Ih, é fake, hein? Vamos ver. É fake. Execução aqui no bombsite da A. Jogadores vão voltando agora. Tão meio indecisos agora. Se vão partir aqui pro meio, tentando fazer essa dominada. Talvez ali pro bombsite da B, né? Voltar a ver ali atrás... O cimento. Tem aqui o carrinho que tem que fazer a passagem. Pode entrar. O SNP tá numa boa posição, hein? O SNP. Pode pegar o jogador de lado. Agora se ele levou o primeiro. Segura. Acaba eliminado pelo falsenco. Mas deu um belo dano ali no jogador. Quanto por cima. Chegou o Fly. Conseguiu a eliminação. Mas se atrai de volta imediatamente. Agora ficando no 2x2. Tem uma assuta que tá chegando. Tem o jogador ali embaixo. Logo embaixo aqui na saída do luto. E pode surpreender. E surpreende. Surpreende. Trazendo o round de volta pra equipe da Highway. Agora apenas o Frozen. Pela base pra tentar alguma coisa. Tá cruzada a mira ali. Pro par da equipe da Highway. Se o Fonseca não der mole ali. Pode conseguir, hein? O Frozen já faz o avanço. Mas não teve como. Belo trabalho da equipe da Highway. Conseguiu reverter o round aí. Fazendo o 9.11x9. Kef. Esse round. O SNP jogou muito bem. Ele só errou numa coisa. Ele poderia ter jogado a ump dele fora. Pegou o MM4. Ele podia ter pego 3 até 4 jogadores ali na região da Goteiro. Porque os jogadores passaram de lado pra ele. Mas a hora que a ump acertou o primeiro pra ele voltar e acertar o headshot no segundo. Era muito difícil o mesmo spray. Acabou como vitória da Highway. E o Fonseca que bala no final aí. Que bala, né? Ele que tinha pouco HP. Tava mal notado. Só tinha essa chance. Ele quando deixasse o jogador passar. Fazer a animação do jogador de dentro do bombsite. E azedar ali pra equipe da Highway. É. Agora é importante que a Highway vence esse ponto. Senão o 13º ponto da Crash já começa a ser encaminhado. Que vai ser eco no próximo, hein? Aí começa a azedar também economicamente. Dá uma olhada aqui. Porque os dois times aí estão quebrados, né? Verdade. Quem perder aí, provavelmente o próximo round aí deve ser um round de pistola no máximo ali. Com as pistolas melhoradas. A equipe da Crash está bem mais zoada ainda que a Highway. E a Crash venceu 3 rounds seguidos, né? Mas foram rounds apertados, né? Dá uma olhada aqui. No anterior que eles venceram foram 4 vivos. É. Eu pensei que tinha sido um pouco mais apertado a impressão aí. Eu também. Mas aí, sem grana a equipe da Crash e também da Highway, né? Agora fosse pelo meio. Tem o Frozen aqui na posição. Agora deu pra pronto. E o KRT consegue abrir muito bem. Sai na frente enquanto tem aqui o Flyke. Pelo meio tentando a pesca. Os jogadores vão tentando fazer a passagem. E agora sim eles vão voltar e partir pro bomb site da B. Essa é a escolha. Posso que já ouve. Tenta antecipar aqui com a movimentação. Mas já aparece ali o pânico pelo xadrez. Agora sim deixando uma bang. Mas essa bang aí não atinge totalmente. O pânico consegue a eliminação. Chega já o Basuta pra conseguir trazer de volta. Enquanto foi eliminado também o Carrita que tentava comer a base. Isso aí pode custar caro, hein? Pode custar caríssimo essa eliminação. Vamos ver. Tem aqui o SNP chegando. O Basuta foi eliminado pelas costas. E agora apenas dois jogadores vão ver se... É isso mesmo. Já pensei que ia guardar. E já foi guardar. O ponto vai pra equipe da Raigui. Décimo ponto. 11x10. Começa a encostar no placar novamente. É. A equipe da Raigui começa novamente a gostar do jogo. E parece que nós temos o mesmo jogo que a Raigui. Feito CT agora pro jogo da Crash. A Crash está deixando o time TR gostar do jogo. E vai começar a dar ruim pra eles. Embora eles tenham esse mapa de vantagem. Vencer aqui na Crash pra eles era muito importante. Já que não precisaria jogar outro mapa. Não precisaria dar sorte ao seu favor mais, né? Fechava o jogo e já levava o título pra casa. Bom, a grana da Crash está bem zoada. Eles devem forçar tudo agora, né? Bom, velho. Eles devem saber aí da fragilidade econômica, né? Da equipe da Raigui também. Bem, em função disso aí, forço pistolas e ump nas mãos do Batistuta. Pra tentar reverter ainda esse cenário aí. Que é favorável à equipe da Raigui. Da vantagem pélica, na verdade. Avanço rápido no meio. Bem, quem tá marcando aqui é o Batistuta. Enquanto tem um avanço aí por parte da equipe da Crash. Feita aí em direção ao bobsagem da B. Os jogadores estão forçando o meio, enquanto isso. Bem aqui. Se ele pé acaba caindo e acaba caindo lá pelo bobsagem da B também. Moloski, mas o Fly traz de volta. Os jogadores estão investindo. O Frosty Day no bobsagem com uma CZ em mãos. Vai aparecer agora o Pânico e acaba eliminado. Vai segundo também, mas acaba perdendo sua vida. Chega o Batistuta, conseguiu a iluminação, mas foi eliminado pelo KRT. Agora 2x1, o Fly vai ter que tentar tudo. E tá aqui já próximo ao bobsagem. Enquanto os jogadores vão partindo aqui pra tentar segurar uma posição melhor. Essa bug funciona muito bem pra ser do Fly. Acaba sem smoke. Enquanto o Fonseca pode dar cara e acaba... pode ser eliminado ali. Perdão, aquela hora eu falei sobre o Fly. Ele jogou toda a segunda parte do campeonato aqui pelo time da Crash já. Ele jogou e jogou muito bem. Os estatísticos dele são muito boas. É, e acaba sendo eliminado. Não conseguiu fazer nada. 11x11, partida empatada. E vamos ver se a equipe da Crash vai forçar ou fazer uma meia-compra esse round, né? Eu acho que deve ser eco por parte deles pra comprar tudo no próximo round. Pode ser também. Isso mesmo, eco por parte deles. Pode ser também. E agora sim a Crash vai aí. Pode ser que ceda aí a vantagem pra equipe da Highway. Passar a frente novamente no placar. Enquanto a equipe da Highway agora nesse round parece que vai ser... Todo mundo aqui pôr, precisa ajudar bem, hein? Vai rolando já essa hr. Ô, louco! O Losky acabou perdendo quase toda a sua vida. Sabe, aqui funciona. Ele levou o primeiro, mas acabou eliminado logo com sequência. Tem o Fly. Vai chegar no Frozen. E agora eu consegui eliminar o Fly. Olha o Fly vai deitando todo mundo agora! Olha, Crash. Surpreende muito esse round. Ponto pra Crash. Quem diria, Gonk? Dizem que ele é apenas um cartola do mundo do CSGO. Mas não, ele é o Flyzeiro. Jogou muito com essa P250 na mão. Deitou todo mundo entrando no garagem. E um forçado por parte do time da Highway agora. Vai God, né? Vai God! Ô, louco! Jogou demais! Vamos ver aqui o Frozen. O Frozen pegando avançado. Enquanto o DK aqui vai partir pra cima. Pode tomar pressão. Agora apareceu um cabal eliminado. Esse é o primeiro jogador. Tem aqui o Fonseca chegando. Esse round aqui. O armamento da equipe da Highway não é tão legal assim, né? Tem ali duas AKs. Uma UMP nas mãos do Magic. E o Fonseca apenas de Teknai pra trabalhar nesse round. Mas, até agora, assim, nada de trabalhar junto, né? A gente sempre fala a importância de você trabalhar junto. O round passado ele trabalhou junto e foi morrendo todo mundo junto, né? É trauma, Kevin. Esse andar do seu lado dá azar aí, diz aí. A galera da equipe da Highway vai trabalhando solo aí, nos cantos do mapa. É, mas olha o avanço que ele tá fazendo aqui no meio. O carreteiro vai pegar o Fly. Pegou o Fly. Pegou o Fly. A marcação tava ruim aí do Flyzera. Olha, deixando uma molotovinha em direção ali ao duto. Enquanto o Loss que consegue a pesca em cima do Fonseca. Mas consegue trazer de volta. Enquanto tem aqui a SNP escutando os tios. Vai avançando ali com a RD. E esse confronto aqui. A SNP quase consegue a dimensão. Mas essa H aí também foi um pouquinho comprida demais. Tem o jogador ali por cima já. Muito bem, chegando o Frozen. Conseguiu a dimensão. O pastuta que leva a SNP, hein? Conseguiu. Ele dá um tecão pra pastuta. Enquanto o Magic agora vai aparecendo. Ele é o último jogador vivo por parte da equipe da H1. O Magic aqui vai receber no HE. Acaba ficando com metade da vida. Agora você tá plantando. Mas vai ser eliminado. Ponto pra equipe da Crashers. 13x11 no placar. Você entendeu alguma coisa que aconteceu ali? O Fonseca tava por parte da parte azul. Abriu, entrou o porta azul. Foi um pouco bagunçado de novo a equipe da H1. A Crashers tá sendo um pouco mais fiel. As suas táticas de CT e TR. E está colocando, como diria o Arnaldo Sérgio Coelho, o regulamento embaixo do braço. E tá levando o jogo pra casa numa boa. E a equipe da H1 de novo se afobando. Sendo desnecessário. Pegou o Fly ali no meio de AWP. E conseguiu acelerar. A marcação do Fly não foi muito legal, né? Olha esse HE agora. Foi péssimo. Não, tava ruim. Ruim mesmo. Foi TK? Agora não. Agora a gente recebeu ali. Tira os HEs no pé ali. O KRT fica com 19 de HP. Enquanto o Pânico já foi eliminado. Força tudo também nesse round de equipe da H1. A tendência agora é forçar até o final. Talvez poderia ter feito um echo agora. Ou um forçado pra poder comprar tudo no próximo round. Mas agora forçar até o final vai ser um problema. Porque a equipe da Crash vai ter dinheiro até o final praticamente. Vamos ver se o seu financeiro está bem abalado. Ganhar agora e ganhar mais um é botar eles no echo de novo. Se bem que o echo é um problema, né? Se o Fly fizer de novo aquilo, pelo amor de Deus. Aí não precisa mais. Tudo round está bom, né? Bom, mas é evidente que agora a equipe da Crash já vai investir aqui pro Bob sair da B. Agora essa Molotov cai no pé da galera. Enquanto o Batuta levou o primeiro. O Lost consegue a adversão em cima do Magic. E o DK consegue trazer de volta. Porém, aí apenas dois jogadores vivam ainda por parte da equipe da Highway, né? Tem o KRT que agora sim vai conseguindo colocar aí a C4 no chão. O DK fica por dentro do home site. Vai tentar segurar esse finalzinho de round. Mas vai ser complicado aí. A vida do KRT está praticamente no fim aí. E vai ser muito difícil segurar. Aí o Fly vem partindo, vai abrindo. Enquanto os jogadores agora vão preparar a passagem. O Batuta já consegue atropelar ali o KRT. E o DK vai ser eliminado. Ponto pra equipe da Crash. 14x11 no placar. E agora, Cap, força tudo. Faz um echo pra tentar empatar a partida. O que faremos? É uma boa. Talvez comprar tudo e tentar não levar pra esse... 15x11 agora, mas... Vamos lá, que a Highway ainda pode buscar. É o problema da Highway que ela está se perdendo muito. Ela faz alguns rounds seguidos e se perde. E quando se perde, ela se perdeu naquele echo e não conseguiu mais se achar no jogo, né? Realmente aquele round ali foi decisivo pra eles. Eles tinham aí tudo pra passar na frente. E acabaram... Jogando tudo pro alto. Não, mas é que o Fly também... Meu Deus. O Fly voou. Ai, meu Deus. Nossa, que piada ruim. Horrível. Vamos ver aqui. Tem o SNP. Tá pegando aqui no CSA ainda. Enquanto os jogadores ali já estão preparando alguma coisa pelo meio. Ambas as equipes forçaram muito pouco o meio. Vamos ver aqui o SNP. Agora sim vai passar e vai acabar sendo eliminado. Sem nenhum tipo de informação aí. Eu não gosto de jogador solo avançado ali na parte do CSA ainda. É, aquele problema que a gente falou que já estava acontecendo no time da Highway. Não tem ninguém pra tirar a mira do cara. Os dois entraram mirando embaixo ali no CSA ainda e o SNP pagou com a vida. Esse SNP é um marotinho. Não gosta de marotar. Todo round tá escondido no lugar. Ah, exatamente. Eu não gosto pelo exato motivo. Porque você não tem informação. Ele pode vir por cima. Pode vir pela entrada normal. Então... E você só consegue aí avistar realmente quando o cara tá em cima de você. Já não tem mais saída, né? Vamos ver aqui. Vai cair os jogadores da Crash. Vai saindo mais pra equipe da Highway. Agora ficando apenas dois jogadores vivos. E vão guardar essas armas. Eu creio. Eu acho. Você viu a importância da kill que o Magic pegou ali no cara que tá na cabecinha. Não sei quem que foi. Se ele não pega aquela kill, ele ia sair pra pegar os dois de costas. C4 e mais um que tava totalmente sem vida. Que é o KRT. O KRT todo round fica miado e não morre. Meu Deus, KRT. Tá com colete VIP. É, e caiu alguém por parte da equipe da Highway. Com você, cara. A Fonseca foi ao chão. Ih, rapaz. Acho que a minha internet vai cair também, cara. Porque nós somos um conterrâneo aqui. Ferrou, velho. Choveram por aí, Lilo. Ah, a gente mora tudo perto aqui. O Fly também mora perto, né? O Fly mora em Sorocaba. Tô a meia hora do Fly aqui, pô. Choveram pro interior Paulista, né? Um pequeno rolê pra você que não sabe onde fica esses lugares. Highway pede pause. Graças ao Fonseca. Mas vamos lá. Vamos ver como que tá o jogo agora. A equipe da Crashers tem que... Tem um... Opa, perdão. Voltando já. A equipe da Crashers tem dinheiro pra comprar agora, mas não vai ter dinheiro no próximo round. O Fly não vai ter dinheiro pra WP. Eu não sei se droparam a WP pra ele. Ah, droparam a WP pra ele. E se perder agora, vai jogar eles no Echo. Só que é aquilo que eu falei pra você. A equipe da Highway não pode se perder agora. A equipe da Highway tem que manter a calma, manter a linha. Vamos lá. Qual vai ser a tática? Ouvir a Cal com calma, sem se afobar. Porque se afobarem, não vai ter o que fazer. A Crashers vai acabar levando esse jogo porque vai ter uma galera totalmente sem dinheiro do lado TR. com tudo forçado. Eles estão insistindo no colete 1, sendo que do outro lado é tudo M4, né? É, o que... O pessoal tá dando pra comprar, né? Eles optam aí por... Eu não entendi o DK, né? O DK tá com colete 1 apenas, tem dinheiro no banco. Aí eu acho que comprar o capacete seria de muito bom tamanho. Você não pode transformar aí uma M4 numa K47, né? É, esse capacete dele aqui vai complicar um pouco, talvez. Ele que toda hora... Mas eu acho que é superstição, sabe por quê? Nos últimos jogos... Perdão, nos últimos rounds, ele tem jogado sem capacete, tem sobrado aí com 19, 18 de vida. Acho que é uma chance dele ficar vivo de novo, né? Ah, apesar que quando você tá no dia cagado mesmo pra receber balas, né? Você pode estar de capacete 1, 2 ou 3 aí que você vai morrer do mesmo jeito. O famoso balão. Quando você tá com a cabeça grande, não adianta, velho. Daí, puta aí já... Mas você gosta da cabeça grande? Doro, né? Momento bizarro aí. Ó, vou dar uma olhada aqui. Tem aqui os jogadores tentando fazer o avanço pelo meio. Essa molotov ali em direção ao batistudo. O batistudo acabou queimando um pouquinho antes de... Sair ali da parte do duto, né? 3 jogadores tentando fazer o domínio meio. Falei que o meio tinha sido muito pouco explorado por parte da equipe da Raia. Começa a trabalhar um pouquinho por aqui, né? Olha a A deles com 3 e ninguém marcando o meio, cara. 3 Zaccrafters. A A, o Fly tá jogando de dentro da A, né? Ele tá cobrindo somente a passagem de rua. O que deixa aí os jogadores do Bombside da B um pouco expostos, né? Tem ali o Magic chegando, tem o Losk bem próximo ali da parede. E agora sim, o Magic aí consegue ganhar uma bela bala pra cima do batistudo. Enquanto o Fly acaba sendo eliminado também. Tem ali o jogador chegando ali pela rua. Vai tentando fazer a passagem. Vamos ver aqui o Losk. Matou. Vai passando. Levou o primeiro. Mas o Carreter tava esperto na posição dele. Consegue aí apenas fazer a troca. Enquanto vem chegando pelas costas aqui, o Dk com a faca na mão. Assim não, tio. E 3x2. O Cap, o Magic pode até não ser o destaque da noite por parte da Raigway em kills. Mas ele tem feito algumas coisas muito importantes. A kill que ele fez no último round na cabecinha é quando o cara ia pegar dois de costas. E agora essa Bang que atrasou totalmente o Losk pra pegar dois caras de costas. Olha, ele tá sendo sensacional, taticamente falando, pro time da Raigway. Muito bom, hein? Agora o 13º ponto mais maduro. Creio aí que a equipe da Crash ainda vai conseguir fazer alguns drops. Tem ali o Fly com 3.500 e também o Batistuta com 2.300. Vai conseguir aí proporcionar pelo menos um forçado, né? Ah, Cap, se eu sou... Acho que é o Batistuta, se não me engano, que é o capitão do time da Crash. Eu falo, drop uma P250 pro Fly e vamos todo mundo pra ver, cara. Mas você vê o efeito que causa a equipe da Raigway naquele round, né? Depois disso, eles nem pisaram lá no Bombsite da A. Esqueceram! Tá tudo sendo de direção ao Bombsite da B. O Fly tá marcando ali no Bombsite da A que não tá funcionando, né? Os jogadores tão sendo atropelados ali pelo Duto e também pela entrada principal. Tem que dar uma reforçada aí. Ou você reforça o meio e olha só, agora eu falei pra reforçar o meio e me ouviram! Os caras tão assistindo a sua stream, velho. Isso aí! Dei a call e é isso que acontece. Três jogadores aí da Crashs fazerem esse domínio meio e meio close, Jani, né? É, mas você lembra que eu falei pra você que o time da Raigway não pode se afobar? Eles acabaram se afobando. Agora não era um round de acelerar. Porque era um round de jogar Crashs pro Echo de novo. Jogar na calma. A Raigway mudou. No último round ela botou três caras na A e agora botou três caras no meio. Também nem era round pra você dar cara no meio da Smoke pra ele morrer ali. Igual uma batata também, né? Ou eles contavam com o Echo, né? É, mas mesmo assim, no Echo você também não pode comer Smoke. É, faz sentido. Seria pior das decisões possíveis. Agora sim... Eu vou ligar pro Felps aqui e falar pra ele não fazer mais isso. É, o Felps arrisca mesmo. Agora sim, olha só. O Fly acaba sendo eliminado. Enquanto tem aqui. O Batistuta conseguiu a imensão em cima do pai. Que bala ali do Fonseca. Ainda tentando, mas não teve como. E o Batistuta vence o confronto. De 15 a 13. Dois match points à frente, hein? É, parece que vai azedando pra equipe da Raigway. Que saiu na desvantagem. Aquela derrota do time da Crashers na primeira fase. Na fase ainda de grupos. Foi um ensinamento, um grande divisor de águas da Crashers. Que vem agora dominando. Eles estão dominando de ponto a ponto o jogo. E trazendo o regulamento embaixo do braço. É, e se acabar vencendo esse mapa, já acaba tudo mesmo. Esse é o mapa de vantagem, né? É aqui o Losk tentando alguns tirinhos enquanto os jogadores vão. Realmente tentando pressionar. Agora sim, o Losk consegue a eliminação. Mas acaba sendo eliminado pela HE, hein? Mais uma vez a equipe da Raigway avançando nas smokes, hein? É perigoso isso, né? É um... Na verdade agora o DK só... Na verdade ele não matou, mas a HE que veio de trás, o Fonseca, foi mais importante. Se não tivesse feito essa HE, ia ficar um 5x4 de novo. Agora é 4x4, os jogadores vêm se encaminhando para o bomb site da A. Tem ali uma posição muito boa, que é a aqui do SNP. Que tá aqui na parte da charomba. Essa posição aqui pra você tirar. Você tem que ter uma sincronia de um avanço pela rua. E também aqui para o bomb site. Só que é apenas um fake, viu, guys? É um fake, os jogadores fizeram a execução no bomb site da A. Agora se vem virando, tem o batista dele. E vai ouvindo aí a galera chegar, hein? Vai tentando fazer a passagem, eliminou o primeiro, deixando no spray. Mas se acabam sem as bases, enquanto foi eliminado o Magic, o Pânico consegue trazer de volta. E acaba sendo eliminado também o batista dentro do bomb site. Agora 2x2, mas não! Vai plantar, guys! Não foi plantar, agora obrigando o Pânico a recuar. Agora sim ele tem aqui o bomb site pra ele fazer o plant com apenas 10 segundos restantes. E vai tentar segurar esse 2x1, hein? Vamos ver aqui. Já recebe uma HE e vai dar GG. Isso aí, ponto pra equipe da Crashers. Vence o campeonato e saiba-se campeão da liga principal! É...